Uma missa celebra os dois últimos mandatos de Marconi Perillo à frente do governo de Goiás. O governador renuncia neste sábado de olho em uma vaga no Senado nas eleições de outubro. Mais informações agora na reportagem de Giovanni Azara. Na noite desta quinta-feira foi celebrada na Catedral de Goiânia uma missa em ação de graças ao governador Marconi Perillo. Devido a uma falta de energia em parte da região central de Goiânia, a celebração começou à luz de velas. E foi conduzida pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington. Estiveram presentes os familiares do governador e várias autoridades, como secretários de governo, deputados e o vice-governador José Ellington. A missa celebrou os dois últimos mandatos de Marconi no governo de Goiás. Ele entrega o cargo para José Ellington neste sábado. Marconi pretende disputar uma vaga no Senado nestas eleições. Vou renunciar amanhã do cargo de governador por conta da legislação eleitoral. O governador José Ellington vai assumir o cargo. Ele está preparado, foi secretário várias vezes, me acompanhou o tempo todo, conhece a realidade do Estado. Ele vai prosseguir, vai concluir os nossos compromissos. E eu vou, daqui pra frente, definir também qual será o meu caminho a percorrer. Vou ver qual candidatura será mais adequada, conseguir unir a nossa base. Enfim, vou ver aquilo em que eu possa melhor contribuir com o meu Estado. Além da ação de graças pelo governo Marconi Perillo, a missa ainda celebrou outra data importante para o governador. O aniversário da primeira-dama de Goiás, Valéria Perillo. Obrigada a todos os goianos. Obrigada de coração. Vamos, encerramos esse ciclo. Nós partimos para novos desafios e, com certeza, Deus estará nos fortalecendo. Deus estará conosco nesta nova caminhada de uma nova vida que vamos começar a construir a partir de agora, já que tivemos 14 anos e meio no Palácio das Esmeraldas, onde foi a nossa casa.